A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A encerrar o ciclo de intervenções, Graça Fonseca, vereadora Cúpula de Economia e Inovação, enunciou o que tem sido feito ao nível da captação e fixação de talento e investimento na cidade, relatando o trabalho junto de novos empreendedores através dos programas FabLab e Startups, e apontando exemplos que resultaram já destas parcerias. A necessidade de criar uma visão comum capaz de atrair novos talentos e novas empresas para a cidade, imposto como estratégia desde o início deste mandato, de modo a potenciar a economia urbana no seu todo. Portanto, Lisboa é uma cidade que está sempre a acontecer muitos eventos, que tem muitos projetos na área das criativas, e que basicamente o que nós temos que fazer é conectá-los e fazê-los com que eles, de alguma maneira, formem uma estratégia coerente com um objetivo comum e integrados numa visão que nos parece que deve ser, é que nos deve unir a todos. E, portanto, no fundo, ao longo destes últimos dois anos, o que temos procurado é ir à cidade, falar com projetos, parceiros, equipamentos, enfim, artistas individuais do que exista, e tentar com que tudo o que fazemos seja integrado numa visão que é a nossa, mas que achamos que é boa para a cidade, que é basicamente promover a cidade, atrair e reter aqui novos talentos, novas empresas e fazer crescer a cidade de uma forma diferente e mais aberta à que são as criativas.